Os serviços de segurança da Ucrânia revelaram que adotaram medidas de contraespionagem em espaços religiosos ortodoxos dependentes da Igreja Russa para combater atividades subversivas a cargo dos interesses russos. As autoridades ucranianas manifestaram preocupação com 19 mosteiros, catedrais e igrejas pertencentes à Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscovo. As medidas têm como objetivo combater as atividades subversivas dos serviços secretos russos na Ucrânia. Os serviços de segurança ucranianos explicaram que procuram com estas ações proteger a população contra provocações e ataques terroristas, assim como impedir o uso de comunidades religiosas como centros do mundo russo. Agentes do SBU realizaram buscas nestes locais com o objetivo de identificar pessoas que possam estar envolvidas em atividades ilegais prejudiciais à soberania do Estado da Ucrânia. No início de dezembro, o presidente Volodymyr Zelensky disse que iria proibir as atividades no território ucraniano de organizações religiosas afiliadas à Rússia e questionar o Estatuto da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscovo. Desde novembro, as autoridades ucranianas já realizaram uma série de buscas em vários outros locais de culto desta mesma igreja. Nas últimas semanas, a Ucrânia introduziu igualmente sações contra cerca de 15 dignatários desta igreja pelas suas posições a favor de Moscouvo ou por sua colaboração com as forças de ocupação russa. A Ucrânia, país cuja população é predominantemente ortodoxa, está dividida entre uma igreja dependente do Patriarcado de Moscovo, que anunciou no final de maio a quebra com a Rússia devido à invasão e uma igreja independente da tutela russa. Criado no final de 2018, este último jurou fidelidade ao Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, com sede em Istambul.